Bem-vindos a mais uma edição do Trídeo 4. Como habitualmente, tenho comigo neste espaço de debate o José Eduardo Gouveia e o Joaquim Barbosa, comentadores habituais neste nosso espaço. Hoje temos como convidado Ricardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de São Vita, e é naturalmente com ele que vamos começar a nossa conversa. Ricardo, o Ricardo vai já no terceiro mandato, como Presidente da maior freguesia em termos populacionais de Braga. Nos primeiros dois mandatos, o Ricardo teve o apoio da coligação Juntos por Braga. No último mandato, concorreu como independente e ganhou as eleições. E eu pergunto-lhe, sendo independente, qual é a sua relação com a Câmara Municipal de Araga? Muito bem. Antes de mais, cumprimentar todo o auditório da DMTV, do Diário do Minho, os leitores. Agradecer, obviamente, ao Damião Pereira este honroso convite para aqui estar e, obviamente, não poderia deixar também de cumprimentar. À minha direita, o que é uma coisa estranha, deve ser a primeira vez o José Eduardo Gouveia e à minha esquerda, o Joaquim Barbosa, que são, obviamente, colegas de outros xariópagos políticos. A pergunta que faz tem todo o sentido e, obviamente, que é sempre, ou admito que haja quem possa pensar que, num processo de decisão da coligação Juntos por Braga com a freguesia de São Vítor ou com a candidatura liderada por mim, pudesse achar que estão todos de relações cortadas e, portanto, ninguém ouviram as costas quando se encontram e não há aqui de há-lo. Obviamente que isso não é verdade. Estou ciente de que a população entenderá que, quer o Presidente da Junta, quer o Presidente da Câmara, sabem os papéis que desempenham, sabem perfeitamente a população que representam e sabem, acima de tudo, dignificar o papel que têm na representação das instituições que lideram. E, obviamente, que este é o compromisso de maturidade e é um compromisso de democracia é nós representarmos bem as nossas instituições e, obviamente, que temos que ir pelos canais institucionais que temos ao dispor da Junta para com a Câmara e da Câmara com a Junta para ir mediando os diálogos que vamos encetando. E, obviamente, que há muitas questões que vão sendo boriladas pelos interesses eletrónicos, há outras que, muitas vezes, ficam espaçadas no tempo e essas obrigam-nos depois a tomar outras medidas. Muitas vezes recorremos, sobretudo às redes sociais, até para ajudar a acelerar determinados processos. Mas, obviamente, que aquilo que tem que haver sempre é uma atitude de respeito de um lado para o outro. Mas, deixe-me acrescentar que o Ricardo, e por aquilo que sabemos, foi até agora o único presidente que deu a cara para afirmar que não é ouvido nas decisões da autarquia. Sim, isso é, de facto, um problema que temos porque uma coisa são os canais de comunicação e nós usámos-los e usámos-los bem. Há bocado falava, precisamente, com os outros elementos do Executivo, em que nós víamos que em 2019, 2020, 2021, tivemos um balanço de comunicação da Junta para com a Câmara na ordem dos 400, 500 comunicações. E no ano passado, 2022, e já neste primeiro mês de janeiro de 2023, já quase que batemos essas comunicações. Portanto, nós sabemos bem o que temos que fazer e sabemos para onde temos que direcionar. Já, por outro lado, a questão da comunicação, que implica sempre haver diálogo entre duas entidades e entre dois representantes das entidades, obviamente que esse é que já não está tão afinado. E esse terá sido, obviamente, o motivo maior até para levar-nos a um processo de candidatura independente. Obviamente que há decisões e há opções políticas que são tomadas dentro da área administrativa da Junta de Freguesia de São Vítor, que o presidente de Junta, e agora estou a falar como cidadão, o presidente de Junta tem que saber. Porque o presidente de Junta tem que depois responder por essa opção, concordo ou não concordo, mas a verdade é que ela, sendo instituída, tem que responder por ela e é muito desagradável. E eu sempre disse isto em qualquer cita, em qualquer variador, sempre disse que era muito desagradável é nós sermos abordados pelos cidadãos a dizer, mas o que é que se passa em determinada rua, o que é que se vai passar em determinado processo? E nós não sabermos. E eu, como presidente de Junta, sempre acreditei que não tinha que ler o Facebook do município de Braga, nem tinha que esperar que o Diário de Minha ou outro órgão de comunicação social desse a notícia para saber o que se passa na freguesia, ao qual eu fui eleito para representar a população. Portanto, obviamente que aquilo que nós sempre pugnámos, aquilo que nós defendemos, é uma maior abertura de comunicação. porque faz parte de uma relação, é uma relação de uma junta para com o município. São duas autarquias, em escalas diferentes, mas a verdade é que a nossa tem a porta aberta para estar ali à disposição do cidadão e, como sabem, ainda por cima, um cargo político é 24 horas, são 7 dias por semana, são 365 dias. Portanto, nós temos que ter o conhecimento para poder justificar a opção que foi ali subscrita pelo município. Se nós não soubermos, é mais difícil justificar aquilo que nós não conhecemos. Como sabem, nós temos connosco dois deputados municipais, o José Eduardo Gouveia e o Joaquim Barbosa, duas pessoas que estão sempre presentes nessas, ou quase sempre presentes nessas reuniões e certamente terão já sido alguma destas queixas apresentadas pelo Ricardo. José Eduardo, como é que vês isso? Olá a todos, cumprimentar quem nos segue lá em casa. Cumprimentar o Ricardo Silva, nosso convidado. Cumprimentar o Damião, o meu colega de painel, Joaquim Barbosa. Quer dizer, eu acho que não é preciso ir à Assembleia Municipal para perceber a maior parte dos problemas que afetam a freguesia de São Vítor e grande parte das freguesias do centro. Eu gostaria de fazer aqui um ponto de interesse também. Eu fui membro da Assembleia de Freguesia de São Vítor, fui candidato à Assembleia de Freguesia de São Vítor, portanto, numa linha se calhar um pouco diferente da linha do Ricardo Silva, até porque partilhamos um espaço político diferente, partilhávamos espaços ideológicos também diferentes, mas há aqui uma questão que acho que não seria justo se eu não a trouxesse para aqui. Eu fui colega também da Assembleia de Freguesia do Ricardo Silva e sempre fui, e vou ser coerente, portanto, sempre pugnei também, quer fosse na Assembleia de Freguesia, quer fosse na Assembleia Municipal, pela maior transferência de competências e por uma maior delegação de competências. E já aí vamos, entretanto. Sim, 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 sim. Mas é o que nos traz aqui hoje e é esta reflexão que nos traz aqui hoje. É evidente que, no ponto de vista da Assembleia Municipal, um presidente de junta, como um presidente de junta de centro, de uma freguesia de centro, neste caso está aqui o Ricardo, podia estar aqui outro, mas acaba por sofrer sempre a questão da falta de delegação, quer seja através de contratos interadministrativos, quer seja através de apoio dos financeiros, portanto, a sua freguesia raramente vai à Assembleia Municipal, portanto, raramente também tem a oportunidade de falar num ponto que seja diretamente relacionado com a sua freguesia. Naquilo que tem a ver com o que são os assuntos que a própria Assembleia de Freguesia de São Vítor leva à Assembleia Municipal, eu acho que temos aqui inúmeros assuntos que já foram elencados pelo presidente de junta, mas eu acho que, e aqui não querendo ser mauzinho, eu acho que todos nós nos lembramos daquilo que foi o desfazer de uma bandeira de uma junta de freguesia, sem contactar o presidente de junta e a Assembleia de Freguesia, que foi o que a Câmara Municipal fez com São Vítor, por exemplo, quando a discussão da Fábrica Confiança. E, portanto, este é um pequeno exemplo daquilo que tem sido a postura da Câmara, não só com as freguesias de centro, não só com a freguesia de São Vítor, mas com todas as freguesias de centro. Não há um contrato interadministrativo, não há um apoio financeiro, os únicos contratos que há em algumas freguesias de centro, e estamos a falar de freguesias com mais de 30 mil habitantes, são, eu acho que São Vítor, e corrijam-me se estiver enganado, têm dois contratos de delegação de competências, que são contratos de prestação de refeições aos jardins de infância, e, portanto, isto leva-nos, traz-nos aqui a pensar, então para que é que temos juntas de freguesia? Então para que é que temos juntas de freguesia no centro? Vamos já também a esse ponto. O Joaquim, tanto o Ricardo Silva como o José Eduardo, questionam o relacionamento entre a Câmara e as... Muito bom tarde a todos. Bom dia ou boa noite, dependendo da altura em que os seus espectadores estão a ver o programa, é um gosto de estar aqui, mais uma vez, neste trídeo 4, complementar uma referência especial ao Sr. Presidente da Junta de São Vítor, que é um gosto de tê-lo aqui, é um Presidente da Junta de Referência, das meias juntas de freguesia da cidade, e, portanto, além disso é um Presidente marcante também, com bastante presença política e social, e é um gosto de tê-lo aqui, queria convidar-lhe por isso. Também um abraço aqui aos meus amigos, ao Damião e ao José Eduardo, que é um gosto de tê-los aqui. Bom, falando agora da questão da Junta de São Vítor, e ainda a questão política, e, portanto, estamos aqui a falar de política, eu não percebi nada que disse o Sr. Presidente da Junta de São Vítor. Não entendi a intervenção dele. Primeiro porque houve várias juntas que concorreram pela coligação de Junta de Braga e que nunca tiveram este problema que ela aqui denota. A falta de comunicação, o diálogo entre as juntas de freguesia e as quebras municipais é um diálogo que se vai continuando, é um diálogo de sempre impermanência. E, portanto, houve aqui um registro de uma lista, que não se entende muito bem porquê, de uma candidatura que passou de Junta de Braga a ser uma candidatura individual, mais que independente de uma candidatura individual, porque não se vê nela nenhum projeto marcante, não se vê absolutamente nada diferente do que já existia antes. E, portanto, não se entende muito bem qual foi este motivo, a não ser por um projeto político específico, de uma candidatura independente à Junta de Freguesia, neste caso. Eu não consegui entender. E acho que também pouca gente conseguiu entender. O que acontece é que, de facto, houve uma série de acontecimentos que foram subelevados numa vivência normal entre as juntas e as campas municipais, numa tensão que poderá haver normal, foram subvalorizados para tentar um determinado objetivo político. E, portanto, foi isso que me parece. Se o senhor presidente da Junta de São Vítor é presidente da Junta de São Vítor, deve-o ao Ricardo Rio e deve-o a Firmino Marques. Foi eles que convidaram, foi eles que daram o apoio dos dois mandatos. Até então, teria sido, enfim, uma posição de pessoa marcante, até de alfa-cupe, etc. Mas não quer dizer que fosse presidente. Foi levado praticamente ao colo pelo presidente da Câmara de Braga e por Firmino Marques. E, portanto, durante esses dois mandatos, desenvolveu, principalmente no último mandato, um processo de desligamento em relação às juntas por Braga. Mas, aqui, desculpa-me, nós estamos a desviar um bocadinho. Não, não estamos, não, porque falamos sobre a questão de independência. E, portanto, na questão da candidatura, parece-me, há um bocado, este é um ponto marcante da candidatura de São Vítor. Até porque, reparem, não consigo ver a grande diferença, e daí este tipo de comentário, não consigo ver a grande diferença entre esta atividade da Junta e as passadas. Praticamente, o que a Junta fazia agora, continua sempre o que fez no passado. A pressão da Borrinha, as vitoríadas, o Executivo Júnior, o Quinto Salimentar, o País Socio-Educativo, tudo isso, as caminhadas, os apoios aos endossos, tudo isso, isso é o caminho que veio para trás. O que é que a Junta teve de novo para ser uma candidatura, para ser uma junta individual, com um português individual? O que é que isto teve de novo? Não se consegue entender. Portanto, mesmo essas tiradas de Facebook, não me parecem muito elegantes a parte, muitas vezes, dos de freguesia. Atenção de nada, quando, por exemplo, quando se tiram fotografias de buracos, que depois são tapados, quando são tapados, não aparece a fotografia a dizer que foi tapado. Portanto, tudo isto depois cria diálogos e intenções difíceis de explicar. Agora, de facto, se há uma junta de freguesia, se todas as juntas de freguesia têm diálogos com a Câmara Municipal e há uma que não tem, alguma coisa se passa aqui nisto. E como eu disse, é uma discussão política, de nada pessoal. Muito bem, mas o que nos interessava saber era um comentário relativo ao relacionamento entre as juntas. É isso mesmo. Portanto, voltámos à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem, penso que, cinco grupos de independentes. A freguesia de São Vítor não faz parte desse grupo. Tem um grupo com cinco freguesias independentes. Exato. Pronto, um grupo com cinco freguesias independentes. A junta de São Vítor foi obrigada a criar outro grupo independente para ter tempo na Assembleia Municipal. Como é que o Ricardo explica isso? Se o meu estimado diretor me deixar só usar aqui um minutinho... Para responder aos últimos. Para responder, exatamente. Há vontade. Isto porquê? Porque, efetivamente, não há uma candidatura individual. Uma candidatura implica, precisamente, um coletivo de cidadãos que se propõem a fazer a liderança de um projeto político e que, infelizmente, e eu noto com agrado, de facto, o Joaquim Barbosa ter feito o trabalho de casa e ter, efetivamente, elancado várias iniciativas, no sentido em que nós, o que fazemos, fazemos-lo bem e daremos sempre continuidade àquilo que é bem feito. O que é que há de novo? O que há de novo é, precisamente, a necessidade de imprimir uma nova dinâmica às freguesias da cidade. Porque aquilo que o José Eduardo dizia, e dizia muito bem, é que, neste momento... Sobre o senhor Vítor, especificamente. Precisamente, eu quero chegar aí. É que a freguesia de São Vítor está a precisar de mais delegação de competências. Nós, neste momento, podemos ombrear com qualquer outra autarquia, no sentido de sermos uma estrutura organizada, política, no sentido de servir à população, mas, acima de tudo, fazer um bom serviço de administração pública. E é isto que falta imprimir às freguesias do centro da cidade. É serviço de administração pública, de qualidade, e que, acima de tudo, seja organizado. Porque, deixe-me só dizer-lhe que, muitas vezes, quando o José Eduardo estava na Assembleia de Freguesia de São Vítor, e já o disse que estava na oposição, e, portanto, aqui não há nenhuma coligação... Quem perde fica na oposição. Não há aqui nenhuma coligação de esquerda. A verdade é que, sempre retivo estas palavras, é que, muitas vezes, o somatório do nosso plano de atividades parecia um conjunto de iniciativas, mais de, se calhar, de uma espécie de empresa de atividades, do que, propriamente, de uma autarquia que serve o público. E nós, para servir o público, devemos, podemos e devemos fazer estas iniciativas, de serviço público, de apoio social, de mais perto das escolas, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que o primeiro patamar da democracia de proximidade está na Junta de Freguesia. E quando os cidadãos entram pela porta adentro e dizem olha, é preciso puder aquela árvore, é porque eu tenho ali aquele buraco, e nós dizemos, olha, nós vamos enviar para a Câmara. Como vou enviar para a Câmara? A Junta não tem autonomia? Não. E, efetivamente, não temos. E, se repararem, quer dizer, nós ficarmos reféns ou quartados de qualquer atuação de um técnico municipal é estar a menorizar o papel da Junta, é estar-lhe a subtrair essa qualidade da administração pública e, acima de tudo, é claudicar naquilo que deve ser, de facto, o preceito de nós estarmos mais perto dos cidadãos. E queria só aproveitar a oportunidade para dizer que não é por falta de insistirmos em crermos mais competências, é, efetivamente, o que falta para a Freguesia de São Vítor ser diferente, e seja com este projeto político, seja com outro, seja ele da área do PSD, seja ele da área do PS, ou de outra força que venha a concorrer, é que haja um Presidente de Câmara, que haja um Executivo Municipal que tenha a coragem de delegar mais competências. Porque este modelo de delegação de competências nas freguesias do centro da cidade foi testado em Lisboa, está todos os dias dinamizado em Lisboa, tem um enquadramento legal próprio. Outras freguesias, no Porto, em Aveiro, na Guarda, em Viseu, todas elas no centro da cidade têm a delegação de competências. E a Freguesia de São Vítor, como a de São Lázaro, como a de São Vicente, como a de Massiminos, o que têm são acordos de execução para as escolas, serviço de refeição e apoio nas AFES. E acho que Massiminos nem o serviço da AFES tem. O que é muito pouco. Nós, para sermos verdadeiramente diferentes, para queremos imprimir uma dinâmica de serviço público diferente, temos que também ter o arrojo, e reparem que já nem é inventar a roda, é ter o arrojo de servir melhor o público, dando mais competências aos eleitos que representam o público, para ter melhor capacidade de atuação. E tenho a certeza que o serviço seria bem feito, de forma mais célebre, porque não tinha que vencer aquela burocracia de vai ao e-mail do e-mail, vai ao técnico do técnico, vai ao superior do superior, vai ao variador do variador, devolve-o acima, vai à rua, tem que medir, tem que quantificar, tem que pedir o parecer. Isto muitas vezes passam-se meses. Isto de facto torna a gerência pública muito difícil. E portanto aquilo que eu estou aqui hoje a fazer é de facto um alerta. O próximo presidente de Câmara, seja ele quem for, que tenha o arrojo, que tenha a coragem, que tenha no seu programa eleitoral, de centralizar competências para as freguesias. Mas não é de centralizar só no papel. Porque se me perguntarem porquê que a freguesia de São Vítor ou porquê que o Ricardo Silva veio a liderar um projeto coletivo, que não é individual, de uma candidatura? Precisamente porque nós negociamos e isto tem que haver a abertura para dizer isto. Houve uma negociação com a coligação de Juntos Coragos, houve uma negociação com o PSD. A dada altura, quando as negociações foram vencidas, o PSD lançou um comunicado que dizia Ai, porque só à sexta reunião é que o Ricardo Silva tomou uma decisão. Precisamente porque é preciso maturar os assuntos, é preciso ter discernimento sobre eles, é preciso dizer o que vimos e ele disse o que vinha e o PSD disse-me o que queria. E na democracia, na maturidade, as pessoas que estavam a gerir o processo, percebemos que não havia, havia alguns pontos em comum, claro que é certo, mas havia ali um fosso de desconfiança, que não foi só detalhado pela fábrica a confiança, mas que havia ali um fosso que precisava das relações que precisam de ser acarinhadas e não é de 4 em 4 anos que se acariam estas relações, é constantemente. E para voltar à pergunta, e pedindo desculpa por esta parte... Sim, eu só... Ricardo, eu só... Sim, mas deixa-me só acrescentar uma coisa aqui ao que disse o Ricardo, e ele fala na descentralização de competências e eu pergunto ao Ricardo se as juntas urbanas só servem para passar testadas. Não servem mais nada. Pois, a falta de arrojo, aquilo que nós dizemos, o projeto político de agora parece-me muito semelhante ao de há 2 anos atrás, porque na matriz, legalmente, nós somos iguais, nós estamos consagrados a um ato de lei, portanto, nós não vamos fazer mais se não tivermos as competências delegadas na estrutura municipal, da estrutura municipal em nós. E é isto que falta, é esse arrojo. Dami, eu posso? Sim, mas não podemos esquecer a pergunta que tinha feito há pouco em relação ao grupo de independentes da Assembleia Municipal. Não, não vou olhar. Este é um ponto importante, eu também depois quero deixar também o José Eduardo falar. Também temos de dar tempo ao José Eduardo, mas senão estamos a monopolizar o José Eduardo que me deixa falar, mas tenho todo gosto nisso. Mas aqui é um ponto importante, não vou olhar. O Ricardo, toda a gente sabe, que é público, que o Ricardo, quando estava a negociar com a colunação dos Juntos para o Borrega, estava a negociar também com o PS. E, quando rompeu as negociações, passado dois dias, tinha uma estrutura de campanha já toda montada, com cartazes, com o País Público. Eu lembro de ter visto, por exemplo, passado dois dias, de ter acabado a negociação, de ver o Ricardo, de ver a porta do shopping do Braga Parques, de ver um stand montado já com a sua candidatura individual. Portanto, onde lhe digo mais uma vez, só diz Ricardo Silva, por isso é que não percebo que projeto de independência é essa, porque está organizado de uma pessoa, ainda percebo uma candidatura cuja atividade da Juntos não se vê nada diferente, continua a dizer, inclusivamente com outros aspectos que me parecem até mais perniciosos no campo da Junta, que também podemos ir aí se quiser, mas que não vejo nada de extraordinário. Quer dizer, o facto de ter que crer mais competências e ter imaginado este projeto político como há bocado o falou, só porque tem mais competências, não justificaria ter só por causa disso. Aliás, repara, quer dizer, vamos a ver uma coisa. As juntas de freguesia, Braga, Câmara de Braga, descentralizou-se já competências e várias juntas de freguesia. Exatamente, mas em algumas partes que anunciou, quer na poda de árvores, quer na reparação do equipamento urbano, muitas vezes na reparação de algumas vias de comunicação, muitas vezes nas podas e nos espaços verdes, etc. Agora, as juntas de freguesia centrais da cidade, e também isto é um bocado discutível porque realmente há espaços da Junta de Freguesia de São Vítor que não são centrais como isso, têm que ter um comportamento uniforme, não é ter um jardim arranjado de uma maneira de ter São Lázaro e ter outro próximo de São Vítor e ter outro em Massimindes. Há uma uniformidade de atuação numa cidade, num concelho da zona central que muitas vezes não permite precisamente este tipo de situação que permite noutras juntas e como acontece em Braga. Na questão da confiança, há aqui uma coisa essencial, a confiança é o equipamento que fica em São Vítor, mas é um equipamento de conselho que está situado na Junta de Freguesia de São Vítor. não há nenhum cidadão de São Vítor que tenha mais direito que eu que mora em Tunões ao acesso à confiança que tenha mais do que eu só porque mora em São Vítor e só porque eu moro em Tunões. Não é um equipamento do conselho que está situado e é dessa qualidade que é que a gente tem que o tratar. Como da mesma maneira que não há nenhum habitante de São Lázaro que tenha mais acesso ao teatro circo que eu só porque ele tem em São Lázaro. Portanto, isto é, quer dizer, muitas vezes ajuda e São Vítor muitas vezes arrancou-se de alguns direitos que praticamente não pode ter porque são uma sociedade inconvernável. Aliás, esta questão da centralização administrativa imboca muito mais na questão da divisão administrativa do país. Nós, quando tivermos a regionalização, por exemplo, há muitos poderes que vão ter que passar para os governos regionais. Poderes de municípios vão passar para os governos regionais e, portanto, ainda vai passar competências para as juntas. Quer dizer, tudo isto implica uma reordenação administrativa que tem que ser pensado e não pode ser da comunidade que é feita. Portanto, por vezes há desinternações que têm que ser feitas e não podem ser. O que não se pode é como acabou de ser feito pelo Ricardo que todo respeito à opinião dele é colocar tudo no mesmo saco. Dizer que ele precisa de mais competências sem se falar exatamente de que competências estamos a falar. passar para outros assuntos e eu ia aproveitar se eu tiver a oportunidade de participar no debate gostaria. deixe-me, deixe-me, aqui o... O Joaquim Barbosa falou num assunto que eu não posso deixar passar, não é? E ele disse que a candidatura do Ricardo à junta de feriça estava a ser anunciada tanto pela coligação de Sobrá como pelo PS. Ora, tendo o José Eduardo Gouveia sido candidato à presidência da junta de São Vítor, como é que ela sabia neste processo, não é? Não, quer dizer... E passámos já para a pergunta que... Sim, sim, sim. Não, dando-me uma oportunidade de falar, não é? Portanto, eu acho que também temos que avançar um bocadinho neste debate, não é? Sim, sim, sim. Até porque já percebemos a oportunidade que a coligação Juntos para o Braga teve aqui neste espaço de debate para acertar contas com... Não é contas que não é acertado. Mas se não pode se falar, não é? Não, e portanto... E o Joaquim Barbosa hoje que nos dá também aqui traz-nos aqui também adapta aqui uma velha máxima do PS, não é? Quem se mete com o PSD, aleba. Portanto, é isto que está aqui a acontecer. São vocês a falar. É isto que está aqui a acontecer. São vocês a falar. E... Não, não fui eu que vim fazer um ajuste de contas com esse autarcavel. Não está a fazer ajuste de contas? Isto é uma questão normal política da cidade. Claro que sim. Mas então... Mas tu faz análise política. Então eu faço a análise legal da coisa. Faz o que tu quiseres, pá. Estás à vontade. Faço o que quiseres num registro de respeito, num registro de cordialidade e num registro, sobretudo, de honestidade política. Claro. Isso mesmo. E para termos honestidade política temos que perceber também que, independentemente da... Independentemente da regionalização avançar ou não, nós temos já um quadro normativo desde 2013 que tutela aquilo que é a organização das freguesias, que é a Lei 75-2013, que não é cumprida em Braga com a freguesia de São Vítor. Ponto. Porque estão lá elencadas todas as competências, estão lá elencadas todas as atribuições que podem ser dadas a uma junta de freguesia. Podem. Podem ser dadas a uma junta de freguesia. E a Câmara de Braga já por inúmeros... Não vamos conseguir nos bater nada. E a junta de freguesia de São Vítor já por inúmeros... Podem. Por inúmeros... A junta de freguesia de São Vítor já por inúmeros... Por inúmeras vezes. Comigo na Assembleia de Freguesia, comigo na Assembleia Municipal, com outros membros reputados do PSD na Assembleia de Freguesia de São Vítor, reivindicaram precisamente essa delegação de competências. E, portanto, estamos aqui... É trazido aqui também ao debate, não é? A questão das autárquicas de 2021. Eu não era presidente da Comissão Política... Eu não era presidente da Comissão Política do Partido Socialista. Não estive envolvido no processo de delegação de freguesias. Não estive envolvido, aliás, no processo de seleção dos candidatos às Assembleias de Freguesia. Portanto, à altura, o presidente da Conselhia era o Arturofeio. O candidato à Câmara Municipal era Hugo Pires. No fim do dia, o candidato à Junta de Freguesia foi o Rui Dória, que fez um bom resultado, que dignificou o Partido Socialista. Portanto, se no fim do dia, ao fim de quase dois anos, viemos a saber aqui que o Ricardo Silva esteve a negociar com o PS para ser candidato à Câmara, à Junta de Freguesia. Eu não digo que sim ou que não. Isso são questões de todas as candidaturas. Aliás, hoje, e pegando aqui um bocadinho naquilo que foi dito, na pergunta que o Damião queria colocar, nós hoje temos dois independentes, temos dois grupos de independentes na Junta de Freguesia. Na Assembleia. Teve dois grupos de independentes na Assembleia Municipal, aliás. Temos os independentes do Ricardo Rio, que foram em listas da coligação de Juntos para o Braga, e temos o independente independente, neste caso, Ricardo Silva. E nessa lista, aliás, como em toda a bancada do PSD na Assembleia Municipal, temos autarcas que em 2013, em 2009, foram eleitos pelo Partido Socialista e que o PSD não teve problemas de ir pescar à linha, trazendo para as suas listas em 2017 inúmeros candidatos do PS. Portanto, o Joaquim Barbosa sabe muito bem como é que se faz política, sabe muito bem como é que se fez política. Se o PS, a determinada altura, tentou conversar com o Ricardo Silva para ser candidato à Junta, fez bem. Fez bem porque o PS é um partido que dialoga, é um partido que tem interesse em procurar as melhores soluções, os melhores candidatos para a Junta de Freguesia, portanto, se a determinada altura o fez, fez bem. Se calhar não teve tanto sucesso como o Ricardo Rio teve para repescar e para fazer pesca à linha com muitos presentes Junta do PS em 2017. Voltámos então à pergunta relacionada com a Associação Municipal, temos que avançar. Sim, mas eu só queria acrescentar uma coisa. Mas é muito raciante do que é o Ricardo. É que, tu contradiz, nunca vais-te contradizer quando evocares a lei da questão das transferências. É que isso, repara, o que lá está previsto é que, como disseste depois e bem, é que podem ser transferidas as competências. As competências. Isso é um ato de gestão política. E o que falta é arrojo de... Não, não é arrojo, não é arrojo, não é arrojo. É uma questão de gestão política. Sim, é isso, é uma opção política. E a Câmara não quer. Então não venhas dizer. E a Câmara não quer. Pronto, mas está no seu direito. E a Câmara não quer. Pode não querer. Mas tu podes, eu também posso, se fosse presidente da Câmara, também com certeza queria um tratamento de uniforme para todas as juntas de freguesia do centro. Desculpa lá. Então estás a assumir que não há. Mas só repara uma coisa, umas coisas há, outras coisas que não há. Há algumas coisas, outras coisas. Não, e portanto perceber que o Júlio Guimarães acabou de assumir o tratamento de uniforme. Não, mas se me deixares falar, eu digo-te. Tu que não podes dizer, exatamente naquele registro cordilado em respeito com o que falaste há bocado, o que tu tens que não podes dizer é que a Câmara não cumpre essa lei. Cumpre-a. Só que a Câmara, essa lei dá a discrejidade à Câmara de fazer ou não fazer. E a Câmara cumpre-a. Por opção de lito? Pronto. Deixa-me só dizer que eu quero... Eu creio que o Júlio Guimarães é aquilo que eu queria dizer é que aquilo que a candidatura da coligação de Juntos por Raga pôs e subscreveu nos programas eleitorais é que faria maior descentralização de competências e que não cumpriu. Tem havido. Não, neste caso... Nas lutas tem havido. No centro da cidade não tem. Não tem havido. E eu acho que é uma delícia de facto ouvir o Joaquim Barbosa acabar por defender o indefensável porque se queremos coerência na atuação do centro urbano, então não podemos ter um jardim de um lado feito de uma forma e jardim do outro. Então expliquem-me como é que as famosas áreas mais ou as zonas 30 quatro projetos uniformes feitos pelos mesmos gabinetes de arquitetura tenham leituras completamente diferentes que têm completamente distintas. Porque umas têm passadeiras sobrelevadas outras não têm. Umas têm os tijolos de uma cor outras têm os pavimentos de outro. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Há falta de coerência. E aí é preciso ouvir os autarcas da respectiva área para que eles tragam o apor que conhecem de quem anda no terreno do dia a dia. Até parece que as pessoas da Câmara não sabem o que se passa no dia a dia. São os juros que não conhecem. A questão técnica nem sempre é exatamente igual à questão da praticabilidade do dia a dia. E é aí que os autarcas ganham vantagem. É porque ouvem as pessoas. E é por isso que eu sempre defendi ainda na penúltima assembleia municipal. Houve um projeto que foi aprovado relativamente às AARUS ou às AORUS em que a Junta de Freguesia votou a favor mas eu fui lá fazer a declaração a dizer que têm que ouvir ou devem ouvir a minha solicitação era que ouvissem mais os presentes de Junta porque muitas vezes os presentes de Junta têm um conhecimento que o técnico não tem. E isso às vezes faz toda a diferença. Mas isso não está neste caso. Para ir ao encontro da pergunta Sim, exatamente pela promoção do... Muito rápido. Foi um processo bastante simples. A partir do momento em que a autarquia de São Vítor passa a ser liderada pelo movimento independente nós entendíamos na tradição de já haver um grupo de freguesias independentes e eu fui ter com um dos responsáveis desse grupo e disse-lhe agora que a freguesia de São Vítor é liderada pelo movimento independente parece-me pertinente parece-me coerente que a freguesia de São Vítor possa integrar este movimento. E a resposta taxativa que me deram foi não porque este é um grupo das freguesias independentes apoiadas pela coligação Juntos por Braga e nós só trabalhamos com quem queremos e portanto nós não queremos a freguesia independente de São Vítor no nosso grupo. Mas isto é democracia. Nós aceitamos. Por isso é que fizemos um grupo à parte. E aqui as contas estão todas saudadas. Não há nenhum diabo não há nenhum fantasma é dizer aquelas cinco freguesias tiveram o apoio da coligação Juntos por Braga estão no seu direito. Aquilo que numa leitura política que eu consigo fazer é que afinal a freguesia de São Vítor é mais independente do que as outras freguesias independentes. Eu ia ser um bocadinho atrevido e ia perguntar ao Joaquim se tem conhecimento desta situação, certamente. O que eu acho é que o presidente da Juntos de São Vítor vai ter algum... Posso comprolar a pergunta? Ah, desculpe-lhe. Tem conhecimento desta situação. O que eu pergunto ao Joaquim e é nisso que eu digo que o certo se estou a ser um bocadinho atrevido é se isso não terá sido uma tentativa de silenciar ou pelo menos dar menos espaço de manobra ao presidente da Juntos de São Vítor. Antes, pelo contrário, primeiro com... E eu passo já a palavra ao José Eduardo Por acaso acho ao contrário. Acabaram por dar mais espaço para a presidência de São Vítor. Quando o senhor presidente da Juntos acabou de dizer que é mais independente que os outros acho que vai ter um problema com os seus colegas. Sim, sim. Mas eu estou cá para subir as responsabilidades das minhas afirmações. Acho que não é muito elegante enfim, esse tipo de atitudes. Mas pronto, tudo bem. Quanto ao resto é que me acabou de dizer antes, pelo contrário, foi dado mais espaço o senhor presidente da Juntos de São Vítor que intervém quando quer, como quer e que ainda pelo tempo quer. Sim, mas está no sozinho e ainda é melhor para ele. No fundo é melhor para ele. E aliás, tem usado de vez em quando quando é necessário tem usado e bem o tempo que lhe é destinado. Não há problema nenhum. Não há que ter mesmo. Isso provavelmente não... O hábito que há agora desde que assumimos a Assembleia desde que a Conlegação de São Juntos por Buraga ganhou o município com o hábito que há agora de por vezes os grupos municipais acrescentarem tempos aos outros mesmo que o senhor presidente da Juntos precisasse de mais tempo que lhe era dado. Não há problema nenhum. José Eduardo, em relação a este assunto aos independentes dos independentes. Independentes dos independentes, exatamente. Já está tudo dito. Portanto, hoje temos uma Assembleia Municipal a dois tempos, eu tive a oportunidade de dizer há pouco, em que temos efetivamente os independentes da coligação do Ricardo Rio e temos os independentes da... Portanto, os independentes de São Vítor, neste caso, e eu não vejo qual é o celeuma em afirmarmos hoje que sim, senhor. Ah, então, efetivamente, presidentes de Juntos que são mais independentes do que outros. Deve estar a falar dos DPS. Não percebi a provocação, Joaquim. Não percebi a provocação? Pensou um bocadinho. Não, não percebi a provocação? Pensou um bocadinho. Não percebi a provocação? Não, porque é assim... Este problema é muito animal. Não, não estou a perceber a provocação do Joaquim Barbosa. Aliás, o Joaquim Barbosa hoje vem-nos aqui, acabou de acusar uma... Lá está, estou com os dois pessoais. Não, 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 acabaste de acusar um presidente de Junta de arranjar problemas e de ser deselegante com outros candidatos. Quando tu vens aqui, Joaquim, quando tu vens aqui dizer que Ricardo Silva foi levado ao colo por Firmino Marques, por Ricardo Rips, sobre deselegância, sobre deselegância, portanto, sobre deselegância, tal qual esta afirmação sobre os presidentes de Junta do PS que dignificam muito as suas comunidades, com muitas dificuldades, como nós sabemos, como são tratados muitas das vezes e quem me está a ouvir que pertence às dinâmicas das autarquias sabe bem como é que os presidentes de Junta que não são da coligação ou que não são independentes da coligação são tratados pelos presidentes de Câmara, quer com atrasos no pagamento das obras, quer com atrasos nos despachos dos contratos interadministrativos e dos apoios financeiros, podíamos ir por aí. Agora, o que é certo é que nós hoje temos uma Assembleia Municipal a dois tempos porque os presidentes de Junta que até então eram independentes, não quiseram aceitar no seu grupo e bem um presidente de Junta também independente eleita numa lista de um movimento cidadão, portanto, uma lista constitucionalmente prevista e também prevista ao abrigo da lei eleitoral, portanto, eu considero que neste momento na Assembleia Municipal dos 37 dos 37 presidentes de Junta há um mais independente do que outro e isto não me choca não me choca não me choca absolutamente nada. É democracia. Muito bem. Há pouco, quando falámos da relação da Junta da Freguesia com a Câmara Municipal fica no ar a ideia de que o Ricardo recebe como presidente de Junta muitas vezes quando sabe das coisas é o facto de consumado, não é? Então sabe das coisas pela comunicação social. Como é que o Ricardo reage quando isto acontece? Essa é sempre daquelas perguntas que faz parte obviamente da nossa gestão dia a dia, não é? Porque é preciso ter a noção de que a Freguesia de São Vítor é uma freguesia com cerca de 35 mil habitantes. Tem mais habitantes que 60% dos municípios portugueses é uma freguesia que tem uma pressão populacional distinta de todas as outras. E até para pegar a bocado nas palavras do Joaquim Barbosa dizer que quem não entender que a Freguesia de São Vítor não pertence à cidade de Braga ou que Braga precisa de São Vítor efetivamente percebe muito pouco daquilo que é a questão administrativa do territorial. Isto porquê? Porque temos que pensar que a Freguesia de São Vítor é quase uma espécie de pequena cidade dentro da própria cidade. É um sítio que tem um hospital, tem um cemitério, tem a Segurança Social, tem um tribunal, tem parte da universidade. Portanto, tem uma pressão elevadíssima que curiosamente se fizermos contas a segunda maior freguesia e a terceira maior freguesia juntas não têm o mesmo número de habitantes da Freguesia de São Vítor. Sim, sim. Ok? Nem menos infraestrutura. E portanto, é preciso partir deste pressuposto de que a Freguesia de São Vítor é efetivamente pressionada do ponto de vista da população. E a partir desse momento tem obviamente carências que muitas outras freguesias poderão não ter. E claro que quando nós olhamos depois para o nosso cotidiano e vemos que surge uma obra ali, há uma empreitada que vai nascer acolá, há uma decisão que foi tomada para aquele espaço e a população pergunta-nos mas o que é que vai acontecer ali? E o Presidente de Junta não sabe. Isto é estranho. Quem é o Presidente de Junta que não sabe o que se passa no seu território? Isto entronca com duas formas de estar. Primeiro é efetivamente não temos delegação de competências para assumir de facto o ônus de algumas decisões políticas. Por exemplo, há bocado falávamos das zonas 30 ou das áreas mais. É um processo que foi mal conduzido desde o seu início até ao fim. Do início não, estou a ser injusto. Do início até foi bastante bem conduzido porque ouviram os Presidentes de Junta, nós demos lá os nossos contributos e a verdade é que depois ali a meio desvirtuou-se o projeto e a coisa começou a correr significativamente mal. Outro processo que diz ou que pode mostrar exatamente a importância dos autarcas locais sempre a questão da contenturização. Eu sempre defendia a contenturização. Fazia-me muita impressão ver os chacos de lixo amontoados na rua a escorrer os lixiviados. E felizmente em boa hora fez-se a contenturização. Enquanto a Ager esteve conosco a posicionar os contentores tirando um ou outro caso que depois houve a necessidade de ser acertado a coisa correu bem. Quando deixámos de ser ouvidos já se evolumaram outras queixas relativamente ao posicionamento dos contentores porque foram colocados à porta dos prédios porque foram colocados à beira das janelas e claro depois numa deficiente de lavagem e assiduidade de higienização dos contentores acumulou os odores ou foram colocados em sítios de curvas que depois o caminhão já não conseguia lançar o guindaste para o levantar. E isto são pequenos exemplos de que uma sensibilidade de um autarca faz toda a diferença. E por isso é que eu continuo a achar que as freguesias munidas de mais competências e aqui é como digo e também corroborando quer a posição do José Eduardo Gouveia quer do Joaquim Barbosa se o município cumpre a lei cumpre se pode ir mais de longe pode e aqui é uma questão política é uma questão de opção política agora eu vejo de facto ou não vejo que é uma questão de um jardim de um lado tratado de uma forma e um jardim tratado do outro porquê? Porque para isso há cadernos de encargos há manuais que o município há posturas municipais até que o município tem não, não é ao contrário a Câmara é que tem que nos dizer como é que quer operacionalizar e executar e a freguesia estará cá para esconder se quiser executou ou não exatamente mas tem que fazer o caderno de encargos se quiser não cumpre porque se não houver um caderno de encargos então aí é que ninguém sabe como é que tem que atuar mas é que se não nós não vamos conseguir chegar aonde queremos e a ideia é precisamente esta é os autarcas ouvidos mediados e acima de tudo tendo uma chancela de um vereador com a tutela das freguesias ou do próprio Presidente da Câmara que tenha mais assiduidade a reunir com as freguesias porque já houve porque já houve mas agora não há não há esta gestão corrente de reunir com os presidentes ao mesmo tempo e perceber quais são as grandes dificuldades da cidade porque a cidade não pode ser espartilhada naquilo que é os do centro os de Nascente os de Poente os de Norte e os do Sul há um Conselho que tem que ser gerido e é preciso implementar esta visão de que o Conselho é um só cada qual com as suas especificidades mas acima de tudo é preciso montar estratégias e nós falta-nos a estratégia de liderar as autarquias de liderar os presidentes juntos ou reuni-los a todos e perceber para que lado queremos caminhar independentemente de serem independentes de serem áreas políticas diferentes o que interessa é nós temos um objetivo para o Conselho de Braga nós queremos levá-lo até ali em tanto tempo precisamos do apoio dos autarquias porque os autarquias são peça fundamental na gestão do dia a dia há aqui duas coisas o Eduardo tem menos tempo do que o Joaquim temos que gerir isto melhor um bocadinho portanto o Joaquim fala já está bem sobre isto José Eduardo queres comentar estas palavras do Ricardo? não quer dizer isto é uma vocês breve não é uma velha reivindicação minha e como foi dito aqui é uma opção política é uma opção política que não haja delegação de competências para a Junta de Freguesia do centro é uma delegação é uma opção política que tem também consequências políticas e a questão é que temos sido habituados a que ninguém tire consequências políticas das opções políticas e portanto nós hoje temos zonas do centro histórico com parque intervenção na preservação do património até com parque com parque a manutenção temos zonas do centro histórico do centro histórico não do casco urbano temos zonas muitas das vezes condenadas ao abandono quase temos intervenções como aquela que eu falei no último programa do pavilhão das goladas que não se compreende e depois vemos quando vamos às freguesias limítrofes do concelho quando vamos às freguesias fora do casco urbano vemos que de facto há comunidades que através das suas juntas de freguesia têm equipamentos de recriação têm equipamentos desportivos têm equipamentos de lazer têm equipamentos para tudo e mais alguma coisa para serviço dos cidadãos porque não basta a freguesia de São Vítor ter infraestruturas que são administrativas há freguesias na cidade freguesias na cidade que têm melhores equipamentos para servir as coletividades para servir os fregueses para servir a própria iniciativa cultural do que a freguesia de São Vítor e isto tem uma opção política isto é uma consequência política da falta da opção política da delegação de competências e portanto não vou cortar mais tempo não vou cortar mais tempo Joaquim então faço-te a palavra para tu consegues dizer uma coisa dessas depois de haver o parque esportivo da rodovia consegues dizer que há para mim os melhores esportivos melhores equipados do que em São Vítor quando temos o parque esportivo da rodovia diga um equipamento diga um equipamento para diz um equipamento para por exemplo para uma associação recreativa para poder reunir olha na Práticos 6 por exemplo quando? não pode na Práticos 6 quando? não, não mas ouve mas continuando vamos já falar sobre a licença com essa última questão se me das licença só vou dizer duas outras coisas sim, sim em relação ao que o Ricardo Silva sobre o caderno de encargos era assim então nessa altura como ele defendia a Câmara Municipal fazia o caderno de encargos e as juntas de freguesia que tinham que respeitar o caderno de encargos da Câmara não na opção dele cada freguesia fazia o caderno de encargos que bem entendesse para a sua zona isso ligava precisamente àquele espartilho de situações à divisão de situações em que o casco urbano da cidade teria completamente dividido com coisas completamente distantes umas das outras é precisamente o que não pode acontecer é precisamente isso sob pena ou então obrigar o caderno de a Câmara que o caderno de encargos se é para isso porque é que vão ter competências se não podem escolher outro portanto não tem sentido não tem muito sentido na questão da confiança há aqui duas ou três coisas que eu gostaria de dizer em primeiro lugar acho que é importante que fazes breve sim, sim em primeiro lugar nunca me pareceu por exemplo que o presidente de Ricardo Silva seguisse na confiança as opções do seu próprio executivo na sua própria Assembleia de Freguesia que nunca seguiu o seu atualmente em tempos políticos nunca seguiu nunca esteve com ele em tempos políticos nas posições que ele tomou quanto à confiança a sua própria Assembleia de Freguesia nunca o apoiou nas suas posturas políticas portanto quando andamos aqui a dizer que temos que respeitar as juntas também temos que começar a respeitar também os órgãos próprios internos da própria Freguesia na questão dos contentores se houve realmente houve alguma como é normal no princípio houve alguma desfuncionalidade na localização mas que foi sendo acertada ao longo do tempo e muitas vezes com participação das juntas de Freguesia muitas vezes com participaram e hoje em dia praticamente a culturalização está completamente assumida e estão todos resolvidos maldeceu-me falar para os contentores Uma última questão para o Ricardo Centro Cultural Santos Cossanches a junta da Freguesia vai até lá a sua sede não? Já o Ricardo sabe alguma coisa? Antes mais queria explicar que relativamente aquilo que o Joaquim Barbosa acabou de dizer é o primeiro fogo em saber que os partidos quiseram de alguma forma que o Ricardo Silva liderasse os projetos isso é sempre importante no sentido em que há um reconhecimento da liderança dos projetos e portanto voguem saber que a coligação também se esforçou para que o Ricardo Silva voltasse a liderar a matriz 2021-2025 e isto para dizer precisamente que é assim se o Joaquim Barbosa não acabou de perceber o que acabou de dizer então também não percebe nada de política porque o Joaquim Barbosa acabou de perceber o Joaquim Barbosa acabou de dizer que o presidente junta foi ao arrepio da Assembleia quando a Assembleia votou uma matriz política de uma opção partidária instituída pelo projeto da coligação de Juntos por Braga e que efetivamente não reconheça a sua competência não, eu queria acabar o verso por favor que era efetivamente o presidente junta que tem uma autonomia relativamente à Assembleia pensa de outra forma o próprio executivo votou de outra forma portanto a partir do momento em que o executivo volta de outra forma e tem uma outra forma de estar e de se apresentar efetivamente eu nem sei porque é que vou então quiseram que o Ricardo Silva voltasse a liderar a coligação Juntos por Braga isto a mim parece-me uma magia que o Joaquim Barbosa está a tentar fazer mas é que pois exatamente acabou de ser muito de género na forma como o governo mas eu queria só aproveitar vamos a este ponto só a falar eu ouvi o que está a calma com toda a serenidade e vou voltar a ouvir vamos a este ponto mas é que eu precisava era de responder aqui ao Damião se fosse possível é que o nosso tempo já acabou como é que o senhor não reconhece competência a própria Assembleia de Freguesia de tomar uma posição executiva e não a ter seguido e não a ter seguido a Junta de Freguesia tinha uma postura diferente mas por que é que não a seguiu os seus representantes do governo de Lisboa sabe quantas recomendações baixaram à Assembleia Municipal que o município a Câmara Municipal ainda não a decidiu isso é diferente não tem nada a ver não tem nada a ver não tem de misturar o que não a misturar conheço muito bem conheço muito bem o curioso é que o senhor devia respeitar não o Ricardo não faz malabarismos com as palavras não faço não não faço não não faço não está com parado está com parado deixa-me só dizer que eu percebo que respondas a última pergunta e eu percebo que o sistema de facto traz um desconforto muito grande à coligação juntos por lá não tem que trazer eu continuo a dizer isto são opções democráticas e nós somos homens maduros todos nós assumimos as nossas opções e aquilo que eu queria dizer relativamente a Francisco Sainz até para também enquadrar também com a Fábrica a Fábrica Confiança é que ninguém disse que quer a gestão dos equipamentos para blindá-los e circunscrevê-los às pessoas que moram na freguesia nunca me ouviu dizer da Fábrica Confiança que nós queríamos a gestão da confiança e que íamos fechá-la nunca ouviu nunca ouviu isso tenho a certeza não ouviu nem vai ouvir porque efetivamente nós aquilo que está bem feito nós reconhecemos o que está bem feito o complexo desportivo da rodovia hoje é um equipamento de matriz totalmente essencial para a prática desportiva a todo o concelho está bem delegado na Câmara Municipal de Braga ou a Câmara Municipal que tutela muito bem e deixa a estar a Fábrica Confiança nós nunca pedimos para gerir nós simplesmente dissemos é que estávamos na disponibilidade de gerir o núcleo museológico que é bastante diferente nós quem? na Junta de Freguesia a Junta assumiu isto a Junta assumiu isto está bem pronto não quero contradizer aquilo que eu subscrevemos em mim em reuniões da Cente e dizemos que relativamente a Francisco Sérgio nós também não vamos aqui colocar o Centro Cultural Francisco Sérgio numa redonda e dizer que ele é nosso nunca foi nosso nunca seria nosso então o equipamento que tem que estar aberto à população que tem que estar disponível seria nosso? não aliás há um paralelo muito interessante para fazer com a Junta de Freguesia nós efetivamente temos uma dificuldade imensa de instalações acho que toda a gente conhece a Junta de Freguesia como elas são como as instalações se apresentam atualmente agora ninguém diz ninguém pode dizer que nunca foi acolhido que nunca se sentiu bem-vindo ou que as portas nunca estiveram abertas todos os partidos e quando digo todos é todos os movimentos partidários quase grande parte das associações de Braga fazem lá assembleias fazem lá reuniões fazem lá encontros fazem lá sessões agora isto é amplo só que nós temos um auditório que é limitado temos um equipamento de coberto que é absolutamente limitado e portanto se poderíamos ter um programa muito mais ambicioso se tivéssemos umas instalações muito melhores claro obviamente obviamente eu volto a dizer a Freguesia de São Vítor tem 35 mil habitantes tem uma série de coletividades isto pode dizer que a Junta de Freguesia não vai para o Centro Cultural Francisco Sões porquê? porque a dada altura nas negociações e isto são chaves negociações a dada altura sentámos-nos à mesa e disseram assim a Junta de Freguesia eu agora não sei de cor mas deixem-me só redondar aqui o número só para mostrar o que eu quero dizer imaginem a Junta de Freguesia tem 300 metros quadrados atual a de São Vítor número 11 vai passar para o polo da Francisco Sões exatamente com a mesma dimensão não quero então vocês têm que me dar mais espaço eu tenho um problema de espaço tenho um problema de instalações não tenho sequer onde fazer arquivo quanto mais receber as instituições e as coletividades e como é que nós podemos aceitar a troca por troca não troca por troca não até porque aquele edifício da Francisco Sões tem um problema que é a mobilidade os nossos eu diria se calhar 50, 60% dos nossos utentes são séniores e eu conseguiria convidar um sénior a subir aqueles lenços de escadas sem equipamentos de apoio porque na altura ninguém quis assumir o elevador à cota da soleira da porta e portanto a partir do momento tem que me dizer pegar ou largar é isto ou não é então não é pronto mas isto são opções são decisões agora não invalida é que nós continuamos a procurar como ainda na semana passada ou duas semanas eu reuni com o adjunto do presidente da Câmara e expliquei-lhe aqui duas ou três opções que estão entre mãos podemos explorá-las e ele disse sim senhor vamos tentar explorar estes caminhos não é na Francisco Sões pode ser no outro lado obrigado Ricardo nós chegamos ao fim do nosso programa mas temos ainda um minuto para que o Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia deixem-lhe uma ideia na semana passada fui eu acho que seria de bom tom que fosse o Joaquim esta semana então é iniciar o tem um minuto final sim por acaso eu comecei a semana passada mas não tem problema isso não importa não tem problema não mas é que em primeiro lugar queria falar deste momento final o relatório que houve da Igreja sobre os abusos sexuais que apesar de tudo enfim de tudo o que aconteceu que veio cá para fora tenho que deixar não posso deixar de levar a iniciativa se isto aconteceu foi porque a Igreja propôs que o relatório fosse feito foi feito com personalidades independentes de alta reputação nacional foi feito com toda a independência é uma crise dolorosa que estamos todos aqui a passar mas entendo que é por aí mesmo este caminho que tem que ser feito e a Igreja está a apoiar quer as vítimas e portanto queria deixar aqui este meu minha expressão de dor e ao mesmo tempo de uma atitude de esperança que isto nunca mais volta a acontecer José Eduardo não portanto este que foi um programa também aqui de ajuste de contas eu gostaria de utilizar o meu minuto final para para retratar outro ajuste de contas que é um ajuste de contas que se faz com a história o ministro do ambiente na semana passada em visita ao Conselho de Guimarães assumiu a necessidade urgente da construção da ferrovia entre o Conselho de Guimarães e o Conselho de Braga portanto ligar as duas maiores cidades do quadrilátero urbano ligar duas cidades que partilham uma universidade que partilham movimentos pendulares de dezenas de milhares de pessoas todos os dias e que podem agora começar a projetar também um futuro para a sua mobilidade que passe pela descarbonização por menos carros e pelo conforto dos utentes portanto acho que peca por tardio mas pelo menos a intenção está lançada e esperemos que concretizada a médio e longo prazo Muito obrigado foi o tríodo 4 desta semana a mim resta-me agradecer ao nosso convidado o Ricardo Silva e aos nossos comentadores o Joaquim Barbosa e o José Eduardo até o próximo programa e ao nosso convidado